Olá, o Vale do Paraíba, tão rico em tradições, guarda em sua história episódios marcantes relacionados a cada período desde o próprio descomunimento do Brasil. Não há como registrar fatos de grande relevância ocorridos com o passar do tempo, ignorando a rica trajetória Vale Paraibana. Pois bem, em se tratando do presente, nossa região se destaca no Brasil por vários motivos, sendo que um deles é o turismo religioso, desde o fenômeno de Aparecida, que registra a presença de 9 milhões de romeiros que a visitam anualmente, consolidando a maior peregrinação de católicos no planeta, depois do Vaticano, até novos centros de fé, tais como Guaratinguetá, após a canonização de Frei Galvão, a Canção Nova em Cachoeira Paulista, e mais recentemente o Mosteiro da Sagrada Face, em Roseira, que você saberá porquê assistindo ao Diálogo Franco, nesse domingo, às 9 horas da manhã. Confira conosco. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus